Hoje eu acordei pensando em você Ai, como eu pude te merecer Ai, eu não queria te perder Amanhã vou sair por aí Com a intenção de te encontrar Vou deixar uma rosa pra você Como forma de agradecer Amanhã vou sair por aí Com a intenção de te encontrar Vou deixar uma rosa pra você Como forma de agradecer Como eu pude te merecer Ai, eu não queria te perder É isso aí, meus amigos Quem tem um grande amor Não pode perder Hoje eu acordei pensando em você Ai, como eu pude te merecer Ah, eu não queria te perder Amanhã vou sair por aí Com a intenção de te encontrar Vou deixar uma rosa pra você Como forma de agradecer Amanhã vou sair por aí Com a intenção de te encontrar Vou deixar uma rosa pra você Como forma de agradecer Como eu pude te perder Como eu pude te merecer Ah, eu não queria te perder Eu não queria te perder Eu não queria te perder E eu não queria te perder Obrigado.